Olá, colegas, boa tarde. Eu sou Erika Duvalli, sou mestre e doutora em Ciência da Educação, mestranda no Prof. História da Universidade Federal de Roraima, também estou como secretária da ANPU, da seccional Roraima. Já tenho 20 anos de experiência nessa jornada e estou aqui a convite do Portal Bicentenário da Independência para estarmos conversando, trocando algumas ideias com os meus pares sobre algumas atividades sobre a independência, a qual nos materiais didáticos ainda temos, infelizmente, uma predominância de uma história de cunho positivista, aonde não se leva a questionar os pormenores ou os desdobramentos dessa independência. O texto o qual compartilho é de Carlos Gabriel Gonçalves, aonde ele tem como título As Relações Comerciais Entre Brasileiros e Ingleses. E a questão norteadora, ou que ele nos chama a atenção e que vai mover o seu artigo é sobre como que os comerciantes ingleses chegaram até a cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX e como que eles imperaram ou eles dominaram o comércio naquele tempo e naquele espaço. Ora, aí a gente já começa a fazer uma uma série de indagações e que a gente pode fazer esse esse vai e vem com os nossos estudantes. Primeiro, levar a eles perceberem que como que Brasil sendo uma colônia de Portugal, como que houve uma predominância ou a chegada dos ingleses de maneira numerosa no Brasil no início do século XIX. e aí a gente começa a fazer uma retrospectiva com a questão do bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte para bloquear a Inglaterra. E quem nega-se a isso sofre uma perseguição. Portugal, temendo ter suas terras invadidas e a coroa tomada, faz o que? Vem para a sua colônia, Brasil. Brasil e quem ajuda nesse nessa transferência da corte justamente é a Inglaterra e a Inglaterra ela vai ter até então várias participações ou vários envolvimentos com interesses alguns velados e outros bem explícitos. E aí começa porque porque nós tínhamos uma economia eminentemente rural. então vai existir a questão da importação dos produtos industrializados que a Inglaterra favorecia, mas também nós vamos ver o que? A exportação das fazendas secas que nós tínhamos aqui no país. e aí em cada região nós vamos ver quais eram essas fazendas como algodão, como açúcar, como café e culturas menores. E aí a gente também pode levar a questionar aos nossos estudantes, por exemplo, como eu falei, que independência é essa? Eu estou deixando de ser independente politicamente de uma nação ou de um pai, inclusive eu até coloco como exemplo que é alguém que torna-se maior de idade, completa a maioridade civil, mas que continua recebendo todas as benesses dos seus pais. Então, ou se submete a uma outra condição muito semelhante. Então, o que que vamos ver? Nós vamos ver a Inglaterra sendo beneficiada em vários momentos, como em 1808 com a abertura dos portos, feita por Dom João VI, pondo fim ao pacto colonial e à exclusividade mercantil com a metrópole. Depois, em 1810, nós vamos ver o tratado de aliança, comércio e navegação aonde a Inglaterra novamente é beneficiada, né? Então assim, opa, nações amigas, cá estou, sou a best friend, number one. Então, terceiro, nós vamos encontrar quando Dom João volta, Dom João VI retorna para Portugal e como que a situação do Brasil economicamente vai levando, né? Conjecturando para o que vai ser a independência do Brasil, né? Que nem é de fato, mas enfim, é o que é colocado em 7 de setembro de 1822. E aí, que independência é essa que, para eu ser reconhecida, eu vou contrair um empréstimo milionário de cerca de 3,7 milhões de libras externas que quem faz isso? A Inglaterra, começando assim a dívida externa. E isso, eu vou, a gente pode estar colocando o que? Colocando os conceitos do que é ser independente, do que é dívida externa, como, né? Que a questão dos interesses existentes e, posteriormente, a gente também vai envolver outra questão que é a questão da abolição da escravatura, né? É que Carlos Gabriel nos chama atenção, por exemplo, que Brasil não disse amém em todas as questões que a Inglaterra queria. E ele cita, por exemplo, a questão Christie, né? No qual o Brasil não cede as pressões e que a Inglaterra fica hashtag chateada e vai, esse embrólio vai percorrendo todo o século 19. Por que a Inglaterra queria a abolição da escravatura? Porque ela seria, mais uma vez, favorecida, né? Assim como nos outros fatos já acontecidos. Então, a gente pode fazer com os nossos alunos essa busca do que é ser independente, do que é ser emancipatório, o que é ser autônomo, o que é não sair de uma independência política e passar a ser dependente financeiro. Podemos trabalhar com a questão de memes, né? Porque faz esse sarcasmo, esse jogo de palavras. Podemos trabalhar também com produção de podcast, com produção de vídeos, podemos fazer rodas de conversa, podemos fazer como pílulas da aprendizagem todo esse contexto. E aí é o que Carlos Gabriel vai finalizar o texto e que a gente pode pensar até que ponto realmente Inglaterra foi beneficiada e como que se deu essa relação. Obrigada. Inglaterra 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 Inglaterra